Olá, bem-vindo, bem-vinda, eu sou o Rogério. Bom, esse vídeo aqui é bem curto, é mais uma conversa aqui com as pessoas que estão inscritas no concurso de auxiliar técnico de educação, o concurso aí da Prefeitura de São Paulo, especificamente também as pessoas que compraram o meu curso de estudo de casa e também quem pretende comprar o curso de estudo de casa que houve atualização lá, tá bom? Eu quero avisar aqui aos demais inscritos do canal, todos os inscritos do canal, que a gente vai ter uma live de encerramento, essa live de encerramento vai ser no dia 28 de dezembro, às 9 horas da noite. A gente vai falar sobre vários assuntos, vou comentar sobre o meu aniversário, o desempenho do canal durante o ano, é uma live especial de 50 mil inscritos, então a live é de 50 mil inscritos e encerramento do ano. Eu estava esperando, pedi para fazer uma placa, essa placa é simbólica, eu estava esperando chegar, chegou, então vai dar para fazer a live. Então vai ser uma live provavelmente extensa, a gente vai falar sobre o concurso do Estado, o concurso de São Caetano, Santo André, Diadema também, eu tenho algumas coisas para falar sobre Diadema. E a gente vai conversar um pouco aí no dia 28 de dezembro, às 9 da noite. Todos estão convidados e vai ser muito legal, vai ser interessantíssimo. Agora voltando a falar do curso de auxiliar técnico de educação. Eu fiz um curso, está lá na Hotmart, disponível, na descrição do vídeo tem um link para você comprar. São só 50 reais. Esse curso é o curso de estudo de caso. Estudo de caso, que vai ter uma prova à parte. Esse estudo de caso pode vir um pouco mais complicado do que o anterior, mas na essência a ideia é a mesma. Duas questões do currículo da cidade e um estudo de caso envolvendo as atribuições do cargo, de auxiliar técnico de educação, envolvendo também conhecimentos do currículo, envolvendo conhecimentos de legislação e também envolvendo um conhecimento de ação, reação diante de alguma situação. Então, este curso de estudo de caso vai trabalhar neste aspecto, para você saber resolver o problema ali. As questões de currículo da cidade. Aí você tem que estar lendo o currículo, mas esse estudo de caso que eu fiz, a última atualização do curso, porque lá tinham quatro estudos de caso. E aí eu comecei a pensar em um novo estudo de caso que a gente poderia fazer. Aí veio a ideia, eu fiz o quinto. E é um tema assim que acontece de vez em quando, não é sempre que acontece, mas muitas vezes que acontece em uma escola, o auxiliar técnico de educação fica um pouco sem ação. E aí muitas pessoas talvez nem saibam como resolver uma situação dessa. É uma coisa bem simples. Então, basta ter um conhecimento básico de ECA e ter o conhecimento das atribuições do cargo e você consegue resolver esta questão. Neste estudo de caso, eu amplio um pouco mais a exigência, vamos dizer assim. Acredito que a VUNESP vai colocar mais questionamentos durante o estudo de caso. Talvez também das duas perguntas, mas o estudo de caso talvez seja um pouco mais pesadinho. Porque você, veja bem, teremos uma prova no horário diferente. Então você vai ter a prova objetiva de manhã e a prova discursiva à tarde. Portanto, é preciso ter muita atenção. O estudo de caso será realmente o divisor de águas. Então eu estou deixando na descrição do vídeo aqui o link para você comprar este curso. O estudo de caso 5 eu atendi ao pedido das pessoas que estão inscritas no curso e também das pessoas que me seguem aqui no canal. E falaram, poxa, você tem que comentar, deram algumas opiniões. Antirracismo, a questão do indígena. Então eu trabalhei também nesses dois pontos do estudo de caso 5. Entra um estudo de caso novo, uma situação nova que acontece com o auxiliar técnico de educação. Mais questionamento a respeito dos indígenas e também do antirracismo, né? Que está previsto no edital do concurso, que está previsto com o currículo da cidade. Estudei os dois currículos, do antirracismo e também o currículo dos indígenas, para poder fazer estas perguntas. Obviamente dentro do que cobra no edital do concurso. Não são todas as páginas, é só a página introdutória ali, entre a página 10 e 20 de um, entre a página 15 e 40 de outro, algo nesse sentido. Eu observei bem o que está no edital do concurso e além de fazer o estudo de caso e responder os questionamentos, disponibilizo lá a resolução em PDF para você estudar depois e também o que foi estudado para poder responder os questionamentos. Então teremos mais documentos lá. Documento com atribuição do cargo da TE e o documento dos currículos em questão. É isso que eu tenho a informar a respeito do curso de estudo de caso. É esta, é esta a atualização. Pretendo fazer pelo menos mais um estudo de caso. Eu disse que eu ia entregar este lá para a semana do dia 26, dia 26 e 27. Já lancei antes. Então quem sabe eu consiga fazer ali entre 29 e 30. Vou ver se eu consigo fazer. E lanço mais um perto da prova. E aí ficam sete estudos de caso. Pelo menos seis. Para você eu prometo que estarão garantidos seis estudos de caso. Então são os quatro que já estavam. Mais esse quinto que entrou agora. Mais um que eu vou fazer. E quem sabe eu consiga fazer o sétimo estudo de caso. Tá bom? Aguardo vocês lá no curso. Na descrição do vídeo é só acessar e comprar. É baratinho. 50 reais. Você pode pagar com PIX. Pode pagar com cartão de crédito. Pode pagar com cartão de débito. Pode pagar também com boleto bancário. Não importa. E você tem que pensar que é um investimento. Né? Algumas pessoas eu vejo que desistam. Ah, desisti. E aí pede o dinheiro de volta. Eu não ligo não. Eu... Tudo bem. Até entendo. Mas... Sei lá. Eu acho assim. Eu penso que é um investimento. Mesmo coisa de você... Pô, 50 reais. Tá. Você vai num bar. Você gasta 50 reais ali com duas cervejas. Então por que não? 50 reais num curso quase completo. Vamos dizer assim, né? Não vou dizer que é completasso. Porque é... Pra ser completasso ou completasso, a gente teria que estudar todo o currículo da cidade. E a gente não tem tempo pra isso. Tá. Então ele é mais enxuto nesse sentido. Ele é muito mais direto na resolução dos problemas. É o que você precisa saber na hora. Resolver os estudos de casa. Tá bom? É isso. Com relação a live, aguardo todo mundo aí no dia 28. Dia 28, quando que vai ser? Aqui é numa quinta-feira. Então quinta-feira que vem, 9 horas da noite, a gente faz uma live aí. A live terá no mínimo uma hora, mas pode ser que passe um pouquinho, porque a gente vai ter muito tema pra tratar. E também vai ser encerramento. Vai ser o último vídeo aqui do ano no canal. Depois eu vou dar uma pausa, talvez uns sete dias, aí eu volto só lá pro dia 5 de janeiro. Porque aí vai ter algumas coisas acontecendo no começo de janeiro que eu preciso voltar. Mas vou dar um tempo aqui da internet. Talvez até nem no blog tenha alguma coisa na descansada. É isso. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu.